E aí galera, tudo beleza com vocês? Olha, não sei se vocês sabem, mas em novembro de 2023 a Xiaomi lançou esse smartphone aqui, ó O Redmi 13C Uma baita sacada da Xiaomi lançar um aparelho básico de entrada Custando menos de R$ 900 Com 256 de armazenamento, 8 GB de memória RAM Equipado com processador MediaTek Helio G85 Esse smartphone é uma boa jogada da Xiaomi Uma baita sacada da Xiaomi Porque antes não víamos nenhum celular nessa categoria Com essa quantidade de armazenamento Com essa quantidade de memória RAM custando abaixo Porque na verdade inicialmente ele chegava a custar uns R$ 950 Hoje você já consegue encontrar esse aparelho custando abaixo de R$ 900 E detalhe é que nessa mesma época Na verdade 5 dias antes a Xiaomi tinha lançado o POCO C65 Que é um aparelho, a marca POCO agora, a marca independente da Xiaomi Só que esses dois smartphones tem exatamente as mesmas características Ou seja, todas essas configurações que a gente já mencionou aí Com relação ao processador, armazenamento e memória RAM A gente pode pegar aqui também a tela IPS de 90 Hz de taxa de atualização A resolução da tela inclusive HD+, rodando o Android 13 sob a MIUI 14 Esse aparelho ainda não recebeu a atualização do sistema Que leva ele para a HyperOS Inclusive se bem que a HyperOS tem muita gente reclamando Então eu até recomendo que vocês não atualizem nesse primeiro momento Porque a Xiaomi pode lançar uma outra atualização de correções Que tem muita gente reclamando E principalmente celulares com hardware mais limitado É bom que vocês não atualizem o aparelho logo de imediato Para você não se decepcionar amanhã e depois E para fazer o downgrade, voltar para a versão anterior É um processo Então evitem de atualizar o seu POCO C65 ou o Redmi 13C Para a HyperOS se chegar a atualização para você Se chegar a notificação de atualização Mas o mais interessante é que esse aparelho é um aparelho básico Para aquelas pessoas que precisam de um smartphone Sei lá, de repente você está querendo comprar um smartphone para o seu filho Você não tem muita condição de comprar um celular acima de mil reais E esse é um excelente smartphone para o seu filho Que só vai utilizar ali para o WhatsApp E eventualmente jogar alguns joguinhos mais fracos Se bem que ele roda Free Fire também de boa, tranquilaça Claro, com aquela limitação de qualidade gráfica Mas roda de boaça Esse processador presente nele, o LG 85 Não é um processador tão fraco Mas também tem a questão da quantidade de memória RAM Que ajuda muito nas tarefas do dia a dia Executar diversos aplicativos simultaneamente Isso ajuda muito Claro que o processador dá aquela limitação Mas a memória RAM tenta compensar muitas coisas Então tem todas essas características Que assemelham o Redmi 13C do Poco C65 A propósito, até mesmo a questão de construção Design, construção Poco C65 e o Redmi 13C São smartphones iguaizinhos O único ponto que diferencia um smartphone do outro São as cores disponibilizadas Então esse modelo que eu tenho aqui Que parece muito o celular da Frozen Por causa do, sei lá Uma textura de gelo aqui na traseira Deixou o aparelho bem elegante E muito parecido com o antigo Poco F5 Que é um smartphone gamer De baixo custo da Xiaomi Que vendeu pra caramba também Então a única coisa que diferencia um do outro É somente as cores disponibilizadas Porque eu volto a falar aqui A questão de armazenamento 128 ou 256 Ele tem essas duas versões disponibilizadas aí no mercado Inclusive a gente vai deixar link de compra aqui na descrição do vídeo Caso vocês se interessem em comprar Tanto o Redmi 13C quanto o Poco C65 Tem também a questão da quantidade de memória RAM 6 ou 8 GB de memória RAM A configuração das câmeras A câmera principal dele é de 50 megapixels Tem também a segunda câmera Na verdade ele tem mais duas câmeras Que uma é de 2 megapixels Câmera macro E a segunda câmera É a câmera apenas pra ajudar Nas capturas do modo retrato Pra fazer aquele efeito de profundidade Que é uma câmera de 0.08 megapixels Que eu acho que é abaixo de megapixels É praticamente uma câmera VGA Pra se ter uma ideia É porque de fato o aparelho É um aparelho de baixo custo Então ele tem diversas limitações Pra barateá-lo A câmera frontal dele Que é de 8 megapixels E tanto a câmera principal Quanto a câmera frontal Gravam vídeos em Full HD a 30 fps Eu até testei Nesse tempo que eu vim testando o Redmi 13C Eu tive algumas fotos aqui no fundo de casa E cara, eu me impressiono com a qualidade Não tem aqueles altos níveis de nitidez Até porque a tela pelo fato de ser IPS De resolução HD Plus Também limita a qualidade da exibição de imagem Então você tira uma foto ali A foto pode até ter ficado legal Porém nessa tela aqui IPS Com limitação de resolução Talvez vocês não percebam a foto com tanta nitidez E aí, se você pega essa foto E transfere pra um computador Pra algum outro smartphone Que tem tela de resolução Full HD Plus Ou 1.5K Aí você vai ver a qualidade muito melhor Do que visualizando diretamente do smartphone Mas ele atendeu perfeitamente bem Nas fotografias Levando-se em conta Que estamos falando de um aparelho intermediário Olha só a qualidade das fotografias Eu tenho que colocar aqui o celular na minha frente Porque senão a câmera desfoca, velho Olha só Olha só isso Olha só essa foto Pegou até os pingos da chuva E é um aparelho que merece atenção, viu Olha só as fotos aqui na câmera frontal Com o efeito de profundidade O fundo desfocado Ou seja, no modo retrato E não fiquei esbranquiçado Então é um aparelho que dá um bom caldo Mesmo estando na categoria de celular de entrada Mas o bom dele é que ele é oferecido Com 256 de ar mostramento Custando abaixo de 900 reais Então é um aparelho interessantíssimo Tanto se você quiser escolher o 13C Ou o Poco C65 São aparelhos, como a gente falou no início do vídeo Iguaizinhos Com as mesmas características Não muda nada Eu até... Eu acho que esses dois aparelhos Foram construídos, desenvolvidos Dentro da própria Xiaomi Mas como muitas empresas fazem estratégia de marketing Eu acho que foi isso A Xiaomi criou há pouco Aí compartilhou para o mundo Que são marcas independentes Mas tudo que você vê em um aparelho da Xiaomi Seja da linha Redmi ou da linha Mi Tem também na linha Poco Ele só muda ali a interface Um pouquinho da launcher Mas o sistema A modificação do sistema é a mesma MIUI 14 Tanto no Poco C65 Quanto no Redmi 13C Vamos continuar falando aqui sobre esse aparelho Porque como eu falei para vocês Que eles têm as mesmas características Eu vou aqui destrinchar cada uma dessas características Do aparelho Para vocês verem que as características São iguaizinhas Até mesmo a versão do Bluetooth 5.3 Suporte a GPS Agora a questão do NFC Se pelo menos esta unidade aqui Não tem Eu acredito que o NFC só está presente Em algumas unidades vendidas em mercados específicos Não, não tem, não tem Não tem NFC Para você fazer pagamento por aproximação Se esta funcionalidade é importante para você É um aparelho que você deveria desconsiderar Mas nem todo mundo utiliza essa tecnologia Prefere levar o cartãozinho O dinheiro Para fazer os pagamentos Então ele não tem NFC Nem no Poco C65 Nem no Redmi 13C Porque são aparelhos Como eu falei De entrada Então eles visam o custo-benefício Então eles cortam algumas funcionalidades Para baratear ao máximo Esses aparelhos aí O conector de carregamento USB tipo C Suporte a rádio FM O sensor de impressões digitais Que fica aqui alocado ao botão Power Então a tela está bloqueada Você toca aqui com o dedo que você cadastrou E você consegue desbloquear a tela do aparelho Apenas tocando o dedo No sensor de impressões digitais Que é muito legal Galera, abrindo parênteses aqui rapidinho Para avisar vocês que temos um grupo de ofertas no Telegram Tem um monte de gente participando lá Porque a gente compartilha diariamente Diversas promoções de celulares da Xiaomi Da Motorola Da Samsung E acessórios para seu celular também E várias outras coisas tecnológicas Digamos assim Então participem É gratuito para participar Tamo junto E para finalizar a bateria Tanto o Poco C65 quanto o Redmi 3C Tem a bateria aí de 5.000 mAh Com adaptador de carga na caixa De 18 watts de potência E esta é basicamente a caixa do Redmi 3C Se você decidir pegar o Poco C65 A caixa vai ser preto Com a escrita em amarelo E está aqui a caixa do aparelho E os acessórios que vêm dentro da caixa Cabo USB tipo C E adaptador de carga de 18 watts Então são dois aparelhos Assim Para quem não é exigente Para quem vai fazer mais uso assim Do WhatsApp Eventualmente fazer ligações Não usa o celular com muita frequência Não fica preso às redes sociais Esse é uma ótima pedida Ou para aqueles pais, parentes Que querem comprar um celular para dar de presente A um adolescente, a um jovem E não pode pagar muito Não pode gastar acima de mil reais É uma excelente opção Porque apesar de ser um aparelho de entrada Ele tem 256 de armazenamento E 8 GB de memória RAM Que vai ajudar muito Você não querer meter o celular na parede Quando ele começar a ficar travando Ou coisa do tipo 8 GB de memória RAM Eu acho muito difícil O aparelho apresentar lentidões constantes Eu estava testando aqui recentemente O Redmi A3 A3 é esse mesmo Redmi A3 Que é um celular ainda mais barato da Xiaomi Só que é muito mais limitado que esse aqui Principalmente na questão do processador Só existe versões com 3 ou 4 GB de memória RAM Então é metade da quantidade de memória RAM Presente aqui no 3GC ou no C65 Então esse aqui promete muito mais Que o Redmi A3 da Xiaomi Que de fato é um aparelho de entrada Básico, básico do básico Somente para as pessoas que vão utilizar o WhatsApp Para enviar áudio do WhatsApp Porque o resto de você ficar futucando no aparelho Uma hora ou outra Ele vai apresentar diversas lentidões Independente da versão de 3 ou 4 GB de memória RAM Então, voltando a dizer Que a gente vai deixar links de compra desse aparelho Desses dois modelos Que mencionamos aqui nesse vídeo O Poco C65 e o Redmi 13C E se ficou alguma outra dúvida Comente aí na seção dos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima